Se a pessoa você produz um vídeo, solta esse vídeo no YouTube, e sei lá, depois percebe que esse vídeo tá te rendendo 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. Beto, isso é impossível. Não, não é impossível não. E eu vou te mostrar que um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, dá pra se ganhar muito dinheiro. Dessa forma, eu vou mostrar pra vocês tudo, passo a passo. Você vai ficar de fora, podendo já transformar a tua vida? Não deixa essa passar. Toca aqui embaixo. Eu não vou descansar até você ficar rico. Uma fofoca quente. Dava nada pelo domingo quando... Quem é Carol? Rodrigo? O olho brilha, a alma rejubelece, vamos de ver quem é Carol. Não prestei atenção, mas quando a vizinha viu que o Rodrigo curtiu foto da Carol, pegou aquele porta-retrato que fica na mesinha, do lado da cama dela, em cima da gaveta, que ela bota bijuteria. Não prestei atenção, mas pegou o porta-retrato, tacou na parede, falou que ia enforcar a Carol. Não disse bater, não disse arranhar, disse enforcar. Pensei, grossa, selvagem. Depois chorou, emocionou, escorreu o nariz, desceu o colhido, ela foi uma nojeira. Viu que o porta-retrato tinha foto de 3 anos atrás da viagem que casal fez pra Búzio, de comemorar 3 anos de namoro, sabe? Rafa, não prestei atenção, mas foram 33. E olha que 5 copos eu nem vi, só escutei. Depois ela saiu falando que ia rasgar, Carol. Carol, mulher, te cuida, hein? Se conhece alguma Carol, marca ela aqui que o dela, ó, tá na mira. Mas isso eu soube por alto, porque você sabe, né? Nem prestei atenção. O que você faria nesse micão? Isabela ligou pra amiga. Amiga, pelo amor de Deus, tenho um contra amanhã, quero emagrecer 2kg. A amiga falou, toma esse laxante aqui que tu vai cagar até tua alma. Se duvidar, até teu espírito sai pelo brioco. E aí que fica pior. Ela tomou o laxante, esperou um dia, nada de fazer efeito. Dia seguinte, já tava dentro do carro com o cara, que limia romântico a barriga. E fica pior. Ela começou a se contorcer na cadeira, parecia que tava possuída. E tá, possuída pelo espírito, tá caganeiro. Tava fazendo tanta força pra segurar aquele tolete, que só ali a bunda fez um crossfit. O medo era segurar, 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 e o cagalhão voltar pela boca pro refluxo. Como é que ia chegar pro crush no primeiro encontro e falar assim, querido, pode dar uma custadinha no carro ali, rapidinho ali no canto, que eu vou dar uma cagada no mato. Tá bom? Cagada, mato. Obrigada. E fica pior. Ela descobriu que era alérgica ao perfume do cara. Se segurar a caganeira já é difícil, agora imagina com crise de espirro. Ai, esse perfume. Ai, ui, rinite. Ai, graças a Deus, passou. Passou. No que espirrou, parecia que tinha explodido uma mulher bomba no carro. Saiu um jato tão forte do olho da coruja, da garota, quase soou ela. Fez ela levitar no carro. Se não tivesse teto, ela decolava igual um foguete. Agora meu maior medo é estar na rua e a barriga, ó. Uma fofoca inesquecível. Minha tia descobriu que o meu tio tava traindo ela com uma vagabunda. Deu porrada com rodo, vassoura, pá, deixou ele todo listrado. Parecia um tigre. É aí que fica pior. Ele saiu correndo de cuequinha, pulou muro, com cerca elétrica e tudo. E ela mandando ele ir pra casa da vagabunda. Ele foi de lá pra vagabunda, viajou até a cidade vizinha de cuequinha, que é onde a vagabunda morava. E fica pior. Chegando lá na casa da vagabunda, entrou no quarto da vagabunda e pegou a vagabunda, traindo ele com outro vagabundo. Depois descobriram que ela, a vagabunda, tinha marido e tava traindo o marido com eles dois. E fica pior. E ela, a vagabunda, descobriu depois que o marido dela traia ela com outra vagabunda. Moral da história, não tem moral. Só traição e vagabundo. Duvido alguém adiviar o número de chifre que teve nessa vagabundagem. Nunca esqueço dessa história e dessa vagabunda. A maior armação do colégio. O professor de matemática pegava sempre do meu pé. Falava que eu era burro, que eu não passaria de ano. E aí que fica pior. Minha mãe, como sempre, com a educação na palma da mão, falava. Se repetir, vai levar um tapa. Fui pra prova final precisando tirar oito. Tirei sete e meio, ele me reprovou. E fica pior. Entrei no banheiro dos professores pra chorar escondido, mas escutei um barulho esquisito. Do nada sai da outra cabine, o diretor com a professora de religião. Eita clore, tia. E fica pior. Os dois eram casados e ficaram desesperados quando me viram. O diretor implorou pra eu não contar nada pra ninguém. Eu falei, não conto, mas com uma condição. Pedi a cabeça do professor de matemática. Ele foi demitido. Passei de ano. Cheguei em casa, falei pra minha mãe que eu tinha passado. Ela falou que eu era o menino mais inteligente do mundo. Eu falei, concordo, mamãe. Uma fofoca em família. Meu vizinho Jorge é muito religioso. Foi pra missa e voltou com chupão no pescoço. E aí que fica pior. O pai dele, quando viu, quase infartou, deu porrada nele. E meses depois, amiga da mesma paróquia apareceu gravidade. Dizendo que foi um acidente. Acidente. Tropeçou e caiu quicando no colo do Jorge. E fica pior. Eita glória. Ela disse que o pai da criança não era Jorge. Podia ser o irmão do Jorge que conheceu na missa das sete. O pai, quando soube, quase infartou pela segunda vez. Deu uma surra no outro filho. Oibiu os dois de irem na missa. E fica pior. Quando a criança nasceu, descobriram que o filho era do pai do Jorge. Essa colega da paróquia orou com os quatro cantos da família. Nessa altura, deve estar atracada com a mãe do Jorge. Se deixar, atracar até com a puta ou da família. Essa está com a boca na oração, ouvido na palavra. Mas o olho está na família do Jorge. A triste vida de um fofoqueiro. Estava no ônibus e a mulher. Fingi que não vi ela. Olhei de lado e ela. Contar de falar assim. Está passando bem, minha linda? Quer alguma coisa? Um copo d'água, um exorcista. Tentei de tudo. Fiz leitura labial. Olhei pelo reflexo do vidro. Minha irmã estava querendo desencarnar ali. Virar uma penada. Para ficar igual um encosto. Um espírito obsessor na nuca dela. Vendo o motivo da graça nesse celular. Meu sonho é falar assim. Está rindo do que? Aí ô, tia. Ela ia falar assim. Quem você pensa que você é? Eu penso que eu sou fiscal da fofoca. Contra a traição da prima ou tombo da tia. Queria falar assim. Você está no ambiente público. Ou você compartilha ou você se contém a demora. É, senhora. Se eu pudesse fazer um pedido para Deus, eu pediria o celular dela no telão. Quero slide, data show. Quero essa fofoca em PowerPoint aqui nesse ônibus. Finalmente ela fez silêncio, parou de rir. Eu voltei para o meu celular até que... Saí de perto, fui para o fundo do ônibus. Tentei do lado de um cara que cinco minutos depois fez. E lá vamos nós de novo. Inferno. Uma fofoca chocante. Valéria levantou no restaurante. Gente, eu tenho uma surpresa chocante. Eu estou grávida do Jorge. Todo mundo... O primo levantou. Está maluca, Valéria? Sabe que esse filho é meu? Todo mundo... E fica pior. O namorado falou. O que é isso, Valéria? Ela disse. É mentira, amor. Ele tem inveja de você que é destruir tua família. Todo mundo sabe que esse filho é seu, minha vida. Todo mundo... O primo falou. E aquele dia no hotel em Búzios com você vestida de vaquinha? Todo mundo... E fica pior. Eita, que delícia. O namorado falou. Você me traiu de vaquinha, Valéria. Que falta de respeito. Você sabe que eu sou vegano. Ela falou. Então prova. Quero ver ele provar. Prova. Está vendo, amor? Não tem prova. Não existe. Todo mundo... Eeeeeee. O namorado falou. Mas eu provo. Todo mundo... E fica pior. Ele disse. Eu sou estéreo, Valéria. Não posso ter filho. Se você está grávida, esse filho não é meu. Ah, ninguém foi. O namorado foi embora e só se ouvia as palavras doces da Valéria. Inferno. Passei um sufoco ao vivo para o país inteiro. Entrei nessa puka aí. Desfilando na escola de samba do Rio. E aí que fica pior. Eu senti que a pochete que estava na cintura embaixo da saia ia começar a afrouxar. Caí pelas pernas. Lá ia celular, chave de casa, cartão. Ia ser tudo pisoteado. Não dá para chegar e fazer. Oh, pera aí. Parou o desfile. Minha pochete caiu. Também não podia ficar ajeitando a roupa, senão a escola perde ponto. E fica pior. Meu irmão, eu tive que ir do meio para o final da avenida com as pernas abertas para segurar a pochete na cintura. O diretor da ala me olhou. Então, eu fiz. Está vestido de índio mesmo? Encarna o personagem. Um fotógrafo parou na minha frente, começou a preparar a câmera. Fiquei três horas ali armado, com o sorriso armado, tudo armado, esperando flash. Ele virou para mim e falou assim, sai daí, Kurumi. Era para a musa que estava atrás. Pensei, grosso, cavalo. E fica pior. Chegou a câmera da Globo, agora vai aparecer. A musa entrou na minha frente, com a fantasia enorme, com as pernas me tapando. E aparecendo, andando para um lado e para o outro. A tarde dela, com as pernas abertas, aparecia um caranguejo. Acordando um puxão, né? Falei assim, dois de cinso. Agora é minha hora de brilhar. Cheguei no final da avenida, com a pochete no joelho, pensei, amei. Quero mais. O que você faria nesse fechame? Me chamo Márcia, tenho 61 anos e quis fazer uma surpresa para aniversário de casamento com o marido. Uma depilação cavada na virilha. E é aí que fica pior. Cheguei na depiladora, deitei na maca, tirei a roupa, regaiei as pernas. Falei assim, moça, vai com calma, que eu sou cardíaca. Ela passou a cera na minha bigail, no que foi puxar. Uma mulher entrou. Janira, tem chumaço de algodão sobrando. Ai, que linda a depilação que está... Ó, a pele encravou aqui, a desenevida aqui pela encravada. Janira falou assim, aonde mulher? Ela falou assim, aqui ó, embaixo da pinta. Falei assim, gente, fala baixo, pelo amor de Deus. Ficaram as duas comentando tão pertinho da minha bigail, que se tivesse um pelinho, ele estava balançando com a respiração das duas. E fica pior. A depiladora falou assim, vamos lá. 3, 2, 1, e... Ali senti que a pele saiu toda na cera, ficou sossada na maca. Fiquei dura, travada naquela posição, toda arreganhada. Uma pontada no peito, estava com medo de morrer ali, ser enterrada com as pernas abertas. Pelo menos ia chegar no velório com a virilha cavada. Morta, marcou a depilação em dia. E fica pior. Porque de janira passou a cera no olho da coruja. Descobri porque eu não conseguia mexer. Eu estava infartando. No que ela arrancou, do toba foi dali para o samu. Fui levada na maca arreganhada, parecia um frango assado. Fizeram uma massagem cardíaca, outra massagem para baixar minhas pernas. E fica melhor. Saí da emergência, ainda aproveitei a depilação com o maridão. Ele adorou. Disposição, Inácia. Disposição. A maior fofoca do carnaval. Minha mãe descobriu que minha irmã mais velha, Rafaela, está namorando. Ela proibiu porque minha irmã é evangélica. Mas eu sei que minha irmã já traiu o namoradinho dela com o melhor amigo dele. Com a prima dele. Com três amigos do curso de inglês. Com o Flavinho do mototaxi. Com a Deise do açaí. E com o montador das Casas Bahia que veio montar a penteadeira que o próprio namorado deu para ela. E fica pior. Ela gostou tanto do montador que depois da penteadeira pediu para o namorado um armário novo e uma escrivaninha. Aí vieram os três montadores, passaram o dia todo montando. E fica pior. Ela gostou tanto dos três montadores. Na semana seguinte pediu para reformar o apartamento todo. No que entraram oito homens naquele quarto. Eu falei assim, para que é tanto homem, Rafaela? Está montando exército? E fica pior. Ô, Duória. Na semana de carnaval ela viajou para o Rio de Janeiro e falou que tinha evento da igreja. Rafaela, mulher, tu faz um bloco de carnaval só com os montadores da Casas Bahia. Na igreja eu não sei se foi, mas a parte da bíblia que ela focou foi a dando que se recebe. Todo mundo ama, mas eu odeio. Minha amiga me ligou sete da manhã no domingo e falou assim. Tadeu, hoje eu vou comemorar meu aniversário sete e meia da manhã subindo a pedra da gávea, vamos? Aí eu falei assim, apá. Ela falou assim, apá. Eu falei assim, apá. Porra, que eu vou sair da minha cama para subir pedra. Se depender de mim, tu vai comemorar sozinha. O ser humano inventa rampa, elevador, escada, moleque a subir na pedra. Tem gente que literalmente não sai da idade da pedra. Se fosse para subir pedra, eu teria nascido cabrito. E olha que eu sou uma pessoa que ama tudo que vem na natureza. Tudo que vem... Ai, mosquito desgraçado. E eu te pergunto, subir pedra para quê? Tu sobe três horas de pedra para chegar aonde? Na pedra. Depois que tu chega na pedra, tu faz o quê? Desce a pedra. Tu faz nada lá, nem para se jogar. Se a pessoa se joga, já chega no céu ostentando. E jogar, me joguei. Mas foi da pedra da gávea, a vista mais bonita do Rio de Janeiro. Fica nesse fogo para subir pedra e daqui a pouco está subindo a rampa do SUS. Vai escalar a escadinha da UPA. Fazer check-in no posto de saúde. Vai subindo, subindo, subindo. Quando perceber, já está subindo morta para o céu. O que todo irmão tem em comum. Criança, meu dente da frente, de leite, estava mole. Ostentava para a família. Estava virando homem. Foi aí que o pior aconteceu. Meu irmão chegou e falou assim. A fada do dente só leva o dente se estiver embrulhado para presente. Fecha o olho que eu embrulho para você. Quem passou quarentena com o irmão ou com o irmão entende porque na Bíblia Caim matou o irmão Abel. Se nem o cara na Bíblia aguenta o irmão, imagina a gente. Lá fora estava a pandemia, dentro do quarto com o irmão ou com a irmã estava o pandemônio. Irmão é aquele que guarda teus segredos. Quem quebrou foi ele. Que levanta a tua autoestima. Mamãe disse que te achou no lixo. Ele falou, pode abrir o olho. Quando abri literalmente minha vida, estava por um fio. E quando vi já foi, quando senti já estava sentido. Executei o golpe que é a especialidade do irmão caçula, que é o quê? Pegar o cabelo do irmão mais velho e puxar para baixo. A mãe chegou e como sempre justa, sem fazer diferença. Deu porrada nos dois. Botei o dente embaixo do travesseiro. Reza a lenda que a fada do dente pega, deixa uma moedinha. Mas do jeito que eu estava azarada, era bem capaz dela me acordar. Para pedir troco. A missão mais difícil da minha vida. Criança, perguntei. Mãe, cadê meu celular? Ela sempre calma, delicada. Seu pai escondeu no quarto. Castigo. Se entrar lá e acordar, ele vai te dar uma surra. Passei na porta do quarto, meu pai estava... Pensei, é agora. Entrei lentamente. Um simples movimento em falso vira uma surra. Meu pai... Olhei meu celular em cima do móvel. Meu olho brilhou. Fui andando pra pegar, estiquei a mão e batei uma joelhada na bezinha. Meu pai... Silêncio total no quarto. Aquela dor não foi no músculo, não foi no osso, foi nas profundezas da alma. O joelho estava mais sofrido que o joelho de freira em Semana Santa. Peguei o celular, ferido sim, entregue jamais. Escutei, tá deu? Ali o espírito saiu do corpo, virou pra mim e falou assim... Querido, ó, se vira aí. Tá bom? Tô aqui subindo já, adiantando, fazendo a passagem. Beijo. Com o celular na mão, já focava na ambulância. Oi, é de emergência? Vocês trabalham com horário marcado? É pra mim sim. Agora eu tô bem. Vaga aqui uns 15 minutos. Meu pai disse, tá deu? Fecha ali a cortina pra mim, fazendo favor. Falei assim, ô, minha vida, claro. Saí de lá vitorioso com o celular, fui ligar. Tava descarregado. Esqueci o carregador lá, no inferno. Tretando com a criança. Tava na festinha de criança, chegou uma garotinha pra mim e falou assim... Eu falei, satanai... Oi, e aí? Ela falou assim, eu quero jogar Minecraft. Ela falou assim, como é que é, minha querida? Aí ela falou assim, eu quero jogar Minecraft, titio. Eu falei, tá, mas e aí, minha querida? Aí ela falou assim, dá o celular. Eu falei assim, o meu? Ah, o tio tá sem celular hoje. O tio não trouxe... O tio deixou em casa o celular dele que tá... Ai, puta. A mãe falou lá atrás. Oi, ela tá te... Eu falei, assaltando, quase. Se ela pede o celular com aquela faquinha de plástico na mão, vira assalto ou uma armada. Isso aí no restaurante japonês, ela me fura com rashi. Aí eu falei, tô sem internet. Ela falou assim, mas eu não jogo online. Que gracinha que ela não joga online. Cadê a mãe da demônio da linda aqui? Falei, o tio não vai poder estar emprestando. Tá bom, meu amor? Tá bom, menina? Tá bom, meu anjo? Ela fez... A mãe pulso firme, chegou. Calma, Julinha. Vou chamar o papai, hein? Pra calmar a Julinha, tem que chamar o papai, não. Tem que chamar o exorcista. Dá vontade de... Oh, caiu um cisco no olho da Julinha. Caiu um cisco no olho da Julinha. O tio tira pra... Vem cá, chega aqui que o tio tira pra você. O tio tira o cisco do olho da Julinha. Pronto, saiu. Se eu fizesse isso na frente da minha mãe, levava a Martapa que tá um bojo de pagodeiro no final de semana. A mãe falou... Não faz isso, Julinha, que o tio pega a raiva, hein? Quase que eu falei, o tio pega a arma daqui a pouco. Olha, essa aí, hein, mãe? Aquela menina que matou os próprios pais começou assim. Virou até filme, aquela Suzane... Polishop, sei lá o nome, garoto. Teve a coragem de matar os pais dormindo. Hoje em dia, o ser humano tem nem mais a consideração de acordar o próximo antes de matar. A pessoa acorda morta no susto.